Bom dia, meus amores, meus bruxinhos, minhas bruxinhas do Kawai. Bom dia, meus amores. Ninguém comenta meus vídeos. É complicado, a gente se sente lá embaixo, né? Rebaixado mesmo. É, tem só uma amiga, uma amiga minha aí, Márcia é o nome dela. Márcia, você sabe que eu tô falando de você. Beijão, tá, minha princesa linda? Você mora no meu coração, né? Porque você comenta meus vídeos, não. Porque todos você vê. Tá bom, minha amada? Poxa, tem 24k que estão lá, como estão me seguindo. E nem um comentário. Gente, é muita ruindade. Porque se vocês verem lá, eu comento, compartilho, copio o link. E eu faço tudo certinho. Vejo os vídeos até os finais. Eu faço tudo certo. Eu já pensei em sair do Kawai. Eu só não saí ainda, porque no começo eu fazia muita palhaçada aí no Kawai, né? Pra ganhar seguidores. Enfim, muita gente debochou da minha cara. E debocha até hoje, né? Ai, por isso que eu tô até hoje. Eu sou até mosa, que só. Ai, meu Deus. Beijo pra todos. Um pequeno desabafo. Bom dia, tá? Bom dia. Pra vocês que não compartilham o meu vídeo, ó. Beijinho no ombro, tá? E pau, pau pra vocês. Kawai, seu app de vídeos curtos.